A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, fez hoje um leilão para contratar novos projetos de geração de energia. E os destaques na disputa foram os projetos de usinas eólicas e solares. Foram negociados 2,9 gigawatts de potência instalada, o equivalente ao abastecimento de um milhão e meio de residências. No total, 91 novas usinas serão construídas, 44 são eólicas, 27 hidrelétricas, 11 solares e 9 térmicas. Nós estamos trabalhando para que o país, nós atendamos as demandas e as necessidades que o país vai ter no futuro próximo, em termos de segurança energética e também em justeza tarifária. O preço médio do megawatt hora negociado foi de R$ 176,09, um deságio de 33% em relação ao preço inicial. A energia mais barata é a solar, com o megawatt hora negociado a R$ 84,39, seguido pela eólica com R$ 98,89 e pela térmica com R$ 188,78. A hidrelétrica, por causa dos investimentos, é a mais cara, R$ 205,78. Se houver, e eu tenho certeza que haverá essa retomada de crescimento, depois das reformas que o governo está promovendo, nós teríamos energia assegurada para atender a esse crescimento. No total, os investimentos somam mais de R$ 11 bilhões. Agora, os empreendimentos precisam obter as licenças ambientais e de operação. Assim que os contratos entre as empresas geradoras e distribuidoras de energia estiverem assinados, as construções já podem começar. Pelas regras do leilão, as novas usinas devem entrar em operação em 1º de janeiro de 2025. Em 1º de janeiro de 2025. Em 1º de janeiro de 2025.